Olá, sou o João Pereira, trompista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Quero que vocês conheçam hoje o projeto Sinfônica Abraça Campinas. Esse projeto visa a apresentação dos artistas da nossa cidade. Hoje iremos brincando e aprendendo com Caio Magalhães. Curta e compartilhe o nosso canal. Fala galera! Beleza aí com vocês? Tudo certo? Eu sou o Caio Magalhães, eu sou ator e trabalho com arte e educação. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido da Secretaria de Cultura de Campinas com os recursos da Cultura Abraça Campinas. Beleza? É um projeto novo aí da Secretaria. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer dois brinquedos muito legais. Quem gosta de fazer brinquedo em casa? É muito divertido, né? Então, olha o que você vai precisar. Para o nosso primeiro brinquedo, ele chama Barangandã. Já brincou? É muito legal, né? O que você vai precisar para fazer o Barangandã? Primeiro, uma folha sulfite, a quatro mesmo, tá bom? Você vai precisar de um barbante, beleza? Um pedacinho de barbante. E você vai precisar de uma sacolinha plástica, tá bom? Às vezes no supermercado mesmo que vocês encontram. O que você vai fazer? Você vai cortar a parte de cima da alça e a parte de baixo, beleza? Você vai deixar as duas partes livres com a ajuda de uma tesoura sem ponta, tá galera? Para não se machucar. E se você só tiver uma tesoura com ponta, corre lá, chama um adulto para te ajudar. O papai, a mamãe, a vovó, o titio, quem tiver em casa para poder brincar com você, beleza? Bom, depois que você pegou todos os seus materiais, vai faltar também a fita crepe, viu? Já pega a fita crepe aí para vocês. Eu tenho essa azul aqui que é muito maneira, eu adoro a cor azul. Mas se você não tiver azul, pode ser aquela branca fininha mesmo, não tem problema, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo e corre lá rapidinho para chamar um adulto para poder brincar com você. E já separa o material. Beleza? Então vai, pausa e corre lá que eu te espero. Aí, você que já voltou, já prepare então os seus materiais do jeitinho que eu falei. Aqui, pera aí que a tesoura está por aqui. Aqui, achei minha tesoura. Então, o que você vai fazer? Já recortou aqui do lado? Já recortou aqui desse outro lado? Então, você vai pegar, você vai dobrar a sacolinha uma vez. Vai dobrar a sacolinha duas vezes, três vezes. A parte da alça está de um lado e a parte do fundo está do outro. Depois que você dobrou, você vai cortar em tirinhas. É importante dar uma olhada se a sua sacolinha está dobrada certinho no meio para as suas tiras não ficarem tortas, não ficarem estranhas, todas desengonçadas. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí para ela ficar certinho. Ajeita, dá aquele pequeno ajuste. Aí, beleza? E aí, com a tesoura sem ponta ou com ponta com a ajuda de um adulto, entrega para o adulto cortar e vai fazer da seguinte maneira. Vai fazer uma tira, duas, três, quatro, cinco e seis. Beleza? Aí, você vai abrir tira por tira e vai... Está vendo? Ela ficou um círculo fechado, uma sacolinha aqui juntinha. Então, você vem com a tesoura e corta ao meio, põe de lado. Faz isso com todas as tirinhas. Beleza? Aqui. Agora, aqui. Três. Quatro. Cinco. E seis. Beleza? As duas aqui, mais rápido. Beleza. Pronto. Pega essas tirinhas, separa de lado, pega o seu papel sulfite e o que você vai fazer? Faz um desenho bem legal aí nesse seu papel. Eu fiz um desenho aqui. Eu não sou desenhista, tá? Então, eu não sei fazer desenhos sensacionais. Mas, é o meu desenho e eu acho que ele ficou bem legal. Ó, olha o que eu fiz. Quem sabe o nome dessa brincadeira? Isso mesmo, amarelinha. Beleza? Eu fiz aqui no papel, mas dá para você fazer no chão com giz e brincar com pedra. É muito legal, ó. Dá uma olhada aí na amarelinha. Eu escrevi embaixo terra e em cima céu. Brincar de amarelinha é muito divertido. Beleza, galera? E o que a gente vai fazer agora? Você vai pegar o seu desenho, a sua folha, neste sentido que eu estou fazendo aqui e vai dobrar ao meio. Beleza, dobra ao meio uma vez e dobra ao meio duas vezes. Dobrou ao meio, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Numa ponta, a gente vai prender o barbante, dá um nozinho no barbante e na ponta para ele não escapar da fita crepe. Dá um nozinho assim. Aqui, ó. Olha o meu nó como ficou. Beleza? Dá um nozinho aí. Pega a sua fita crepe. Aí, pega um pedacinho bem legal. Beleza. E aí você vai colocar a fita crepe junto com o barbante, ó. Colocou o barbante aqui e vem com a fita crepe por cima. Beleza? Aperta bem para não escapar a cordinha. Dobra as pontas. Aí, agora sim, ó. Testa, vê se está bem firme, se precisa de mais fita crepe ou não. Ó, o meu está firme, ele não vai soltar. Vou guardar a tesoura aqui. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio. Ao meio assim. Ó. E mais uma vez. Beleza? Está difícil? Vai piorar. Aperta mais uma. Ficou difícil? Pede para o adulto te ajudar. Não tem problema, não. Beleza? Ficou desse jeito, galera. Ó, o fio está preso aqui e ele está dobradinho. Mas, nossa, ainda abre. O que a gente vai fazer, então? Pega lá aquelas fitinhas de sacola que você deixou separada. Junta as pontinhas. Junta lá. Se não deu seis, galera, não tem problema, tá bom? Eu cortei seis aqui. Mas, se você cortou cinco ou cortou mais, usa quanto deu, tá bom? Não tem problema. Aí, agora, você vai colocar aqui no meio. Está vendo? Aqui no meio assim, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Você vai colocar aqui no meio e vai passar uma fita crepe aqui, beleza? Então, vamos lá. Mais um pedaço de fita crepe. Aqui. Ó. Fita crepe. Colocou aqui. Beleza. Dobrou. E vamos vir com a fita crepe mais uma vez. Aí. Mais um pedacinho para quê? Para a gente poder fechar e ele não abrir. Aí. Põe do jeitinho que você achar melhor, para ele ficar fechadinho. Não abrir. Beleza. E ó. Está pronto o meu barangandã. Você pode brincar de girar para um lado, de girar para o outro. Se você tiver bastante espaço aí, faz uma cordinha bem grande. E faz um desafio de você girar por cima. Faz um X na sua frente. E vai brincar, beleza? E sabe o que é mais legal dessa brincadeira? Quanto mais gente você tiver, quantos mais amiguinhos você tiver para brincar, mais divertido fica. Então, ensina os seus amigos a fazer esse brinquedo super legal e super simples de fazer, com o material que vocês têm em casa. Beleza? Então, esse é o nosso barangandã. Agora, vamos para o próximo? Aqui, ó. Para esse próximo brinquedo, eu quero ver quem adivinha o que é que a gente vai fazer. Eu tenho aqui uma latinha de metal vazia. Quem adivinha? Vamos ver. Tem outra latinha. Para esse brinquedo, a gente vai precisar de duas latinhas de metal. Isso mesmo. A gente vai brincar de pé de lata. Vai aprender a fazer. Então, primeiro, o que você vai precisar? Das latinhas com a tampa, a gente vai tampar na parte de cima, tá? Que é para depois não machucar o pé quando a gente for andar. Tampa aqui na parte de cima. A mesma coisa. E deixa a parte de baixo aberta, beleza? Vamos precisar de mais o quê? Um pedaço grandão de barbante. Olha aí, mais um barbante. O que eu fiz? Eu passei dois pedaços de barbante, assim, ó. Que é para poder ficar bem resistente o nosso pé de lata, beleza? E na outra ponta que ficou, as duas pontas, eu dei um nó. Beleza? E aí? Você vai precisar da ajuda de um adulto, mais uma vez, para fazer dois furos em cada latinha. Um de um lado e depois, na mesma distância, a gente tem o outro furo. Beleza? O que você vai fazer? Vai pegar uma ponta do seu barbante, vai colocar dentro de um furo, põe aqui dentro de um furo, vai pegar embaixo, aqui, pega ele embaixo, opa, está difícil aí, saiu, pega a outra ponta que ficou para fora, opa, está complicado aí, pega a ponta que ficou para fora e você vai passar no outro furo. Põe por dentro, assim, e puxa para baixo também. Puxa tudo, puxa tudo, aí. Beleza? Agora, as duas outras pontas que sobraram estão dentro da latinha aqui, você vai dar um nó, um nó bem firme. Pede para um adulto dar esse nó aí, tá bom? É um nó para não abrir e não escapar. Ok? Deu um nó? Pois aqui. Beleza! Temos o nosso pé de lata e a gente vai fazer o mesmo processo nessa outra latinha. Então, a gente vai pegar uma ponta, passa por dentro, puxa, outra ponta, passa no outro furo, puxa também, e aí a gente vem e dá um nó bem forte, que é para não escapar. Depois a gente puxa e temos aqui o nosso pé de lata, beleza, galera? Para andar de pé de lata é muito simples. Vou usar o espaço que eu tenho aqui para poder demonstrar para vocês. Você vai apoiar no chão a latinha e vai colocar o pé aqui em cima, tá bom? Então, procura usar um sapato, tá? Para não machucar o seu pé. E a outra mão vai ficar segurando aqui. Então, você puxa e levanta a perna. Puxa e levanta a perna. Beleza, galera? Tá aí, então, o nosso pé de lata e o nosso barangandã, que é um desafio bem legal para o pé de lata. Depois que você tiver muito craque, mas muito craque mesmo, depois que você treinou bastante a andar no seu pé de lata, você pode começar a andar numa perna só, igual o saci. E depois, quando você tiver mais craque ainda, você pode até aprender a pular corda. Não, não com o pé de lata. Pula corda sem a lata para você não cair, não se machucar. Porque pulando corda você vai pegar uma habilidade muito boa. Você vai desenvolver essa habilidade que vai ajudar você a andar no pé de lata. Beleza, galera? Além de ser um brinquedo barato e muito simples de você fazer, você ainda está ajudando o meio ambiente, sabia? Porque essa latinha aqui, se a gente não tivesse transformado, ela ia para o lixo. E se fosse para o lixo, ela ia ficar na natureza por muito tempo. Porque tem gente que não recicla, sabia? O ideal é você colocar a latinha, o plástico, o papel, no lixo reciclável, que é para não prejudicar a natureza. Mas tem gente que não faz isso. E aí esse lixo vai acabar indo lá na natureza e vai aqui na natureza, né? Porque a gente acha que a natureza é só lá na floresta. Não. Mas o planeta inteiro, onde a gente estiver, é a natureza. Inclusive a gente faz parte da natureza. Por isso que a gente tem que cuidar e reutilizar os nossos lixos. Beleza? Um beijo no coração, galera. Um joinha aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses brinquedos, dessas brincadeiras. E a gente se vê numa próxima, beleza? Assistam outros vídeos aqui do canal da Secretaria de Cultura, que tem muita gente fazendo muita coisa legal. Beleza, galera? Um beijo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.